Eu estou gravando esse vídeo para dar uma satisfação na verdade a parte dos assinantes do canal Rock Progressivo Experiência Estética. Alguns assinantes me perguntam por que eu não coloco em alguns vídeos a música das bandas que ali são abordadas. Eu queria esclarecer que todo material que eu disponibilizo aqui no canal, ele é diretamente, se deve diretamente a pesquisas que eu faço. Eu sou, além de um admirador de Rock Progressivo, um pesquisador com formação acadêmica. Então eu procurei justamente oferecer para vocês um material diferenciado. Um material que não fosse apenas uma trilha de divulgação de nomes e de informações biográficas, que como vocês sabem, inclusive, são muito raras no que diz respeito a esse tema, o Rock Progressivo. Há poucos livros publicados sobre o assunto. Em português, então, nem se fala. São pouquíssimos e quase todos, se não todos, já esgotados. São itens de colecionador. Você só encontra por preços exorbitantes em cebos ou na mão de outras pessoas. E a grande maioria das fontes que eu consulto são em inglês, algumas coisas em francês, línguas que eu consigo traduzir com alguma segurança. Só que muita coisa eu não consigo colocar no canal, como eu gostaria, porque eu esbarro no YouTube. YouTube é muito problemático nesse sentido. Então eu tenho que fazer uma garimpagem das bandas, dos álbuns e eu tenho que seguir um critério, que é primeiro ver se esses álbuns, essas composições estão liberadas de direitos autorais, da requisição de direitos autorais. Porque se você coloca que seja um trecho pequeno, mínimo, de uma dessas músicas, você é imediatamente avisado e muitas vezes punido pelo YouTube. Então o meu leque de opções está muito reduzido. Então, como eu encontro informações relevantes, que eu considero novas, inéditas, em primeiro lugar aqui no YouTube, relativamente algumas bandas, eu, para não perder o embalo na coleta dessas informações, eu coloco alguns vídeos sem mostrar exemplos musicais, sem mostrar trechos dos álbuns desses vídeos, dessas bandas. Eu coloco porque eu sou obrigado. Todos os exemplos musicais que eu coloco, todas as amostras, só as coloco a partir do momento que eu vejo que há uma liberação por parte do YouTube. E eu sei que essa liberação, inclusive, pode ser parcial. Eu posso colocar, por exemplo, um trecho de uma música de uma banda alemã ou holandesa, que ninguém praticamente conhece e que está liberada hoje em termos de requisição de direitos autorais, simplesmente ela pode ser amanhã bloqueada pelo YouTube. Então é uma coisa muito instável e que me desanima muitas vezes. Então, sempre que eu posso, eu coloco. Eu tenho colocado nos últimos vídeos, não só informações biográficas das bandas em questão, que eu considero interessantes para serem colocadas no canal, mas também eu tenho colocado exemplos musicais, trechos, que não sejam tão pequenos, mas também não sejam tão longos, para vocês terem uma ideia e aí poderem encontrar. Porque hoje nós dependemos, eu principalmente dependo muito do streaming. Os discos de rock que eu colecionei na minha adolescência, na maioria deles eu me desfiz, troquei por CDs. E muitos desses CDs também eu me desfiz depois, por falta de espaço mesmo na minha casa, porque eu tenho muitos livros também na minha casa. Então eu fiquei sem essas referências. Então eu não posso fazer, como fazem, colocar, por exemplo, todos os discos no fundo do vídeo e mostrar as capas, abrir o disco. Eu não posso, infelizmente. Eu gostaria muito de fazer isso, porque eu já não tenho mais acesso. Então eu recorro muito ao streaming. E o streaming tem esse problema. Uma grande parte desse streaming está bloqueado pelo YouTube em função de requisição de direitos autorais. E aí isso pode implicar inclusive no bloqueio do canal. Mas sempre que eu puder, enquanto o YouTube não resolver satisfatoriamente esse problemão, eu vou mostrar, vou falar sobre a banda, desde que eu considere a banda uma banda boa musicalmente, uma banda que pouca gente conhece e que isso vai contribuir para esse conhecimento, eu vou sempre tentar fazer esse acompanhamento musical citando um trecho pequeno que seja no final, ao final dos meus vídeos. Mas, infelizmente, eu não consigo. Teve uma época que eu quase fechei o canal, porque eu não sabia disso ainda e vários dos meus vídeos estavam sendo bloqueados por causa de requisição de direitos autorais. Eu acho isso um absurdo também, porque o que eles ganham bloqueando direitos autorais de uma banda dinamarquesa do final dos anos 60 é que ninguém conhece. Inclusive na própria Dinamarca, se for biar. Mas eles entram com esses empecilhos jurídicos. Então, repetindo, enquanto o YouTube não resolver satisfatoriamente esse problema, eu vou restringir a minha pesquisa no que diz respeito às bandas propriamente editas, àquelas que eu encontrar, gostar e ter a certeza de que estão liberadas, pelo menos provisoriamente, para serem exibidas nos vídeos. Por isso que também eu não trabalho muito com bandas muito grandes, porque todas elas passam por esses problemas. Então, eu tento compensar isso falando sobre essas bandas mais do que mostrando, até porque, no caso dessas bandas mais notórias, as pessoas já conhecem bem, né? Grande parte das pessoas já conhecem bem as composições dessas bandas. Já as bandas obscuras ou pouco conhecidas, não. E aí é que é o grande problema que eu enfrento com o YouTube. Eu não posso mostrar porque, se eu mostrar, eu sou passivo de ser punido pela plataforma. Então, eu compenso fazendo alguns vídeos em que eu falo da biografia das bandas, apresento as bandas, mas eu não mostro, né? Algumas pessoas reclamam disso. Mas eu, infelizmente, não posso fazer muita coisa por enquanto. Podendo fazer, com certeza, em breve ampliarei o canal nesse sentido. Tá? Então, eu gostaria de dar satisfação para vocês. Lembrando que o canal não é apenas um canal que se propõe mostrar bandas e suas músicas. É um canal que também se propõe e acho que nisso ele está preenchendo uma lacuna importante no YouTube, não só no YouTube, na própria cultura. Inclui uma discussão sobre o conceito de rock progressivo, as concepções, não só dos roqueiros, mas também dos acadêmicos relativamente a esse subgênero do rock e quaisquer outras informações que eu considere relevantes. Eu vou partilhar com vocês, em primeiro lugar, porque eu faço, eu administro, criei e administro esse canal por prazer. Eu só faço por prazer. Para mim, é terapêutico esse canal. Eu gosto de reouvir, como eu falei em outros vídeos, que eu estou reouvindo, depois de muito tempo sem ouvir o rock progressivo, sem ouvir, na verdade, música. Eu me afastei da música durante alguns anos da minha vida e retornei à música através da redescoberta do rock progressivo. Então, eu vou continuar investindo nesse canal fundamentalmente por prazer e pelo fato de achar que eu estou sendo útil para aquelas pessoas como eu, gostam de boa música, gostam de bom rock e gostam do bom rock progressivo. Eu só queria dar essa satisfação para alguns assinantes do canal, que me criticam por falar das bandas e não colocar exemplos musicais. Eu sei que é complicado você falar, por exemplo, no futebol, que é outra paixão que eu tenho, você descrever um lance dentro de um jogo de futebol e não mostrar. Ou você descrever uma cena de um filme, que é um tema que eu abordo num outro canal meu, o Sopocini, filosofia e cinema, e não poder mostrar uma cena do filme. Porque você é imediatamente punido pelo canal por causa dessas malditas requisições de direitos autorais. Que, na minha opinião, em muitas situações não se, vamos dizer, se justificam. Ninguém aqui está querendo ganhar dinheiro em cima disso. Eu não quero ganhar dinheiro em cima de rock progressivo, não quero nada. Eu estou fazendo por prazer. O dia que eu perder esse prazer, eu vou terminar, acabo com esse canal na mesma hora. O dia que ele não me der mais prazer. Enquanto eu sentir que eu estou gostando, estou fazendo alguma coisa que me ajude e ajuda alguém, eu vou continuar investindo no canal. E vou fazê-lo da forma mais dedicada e com a maior qualidade possível que eu, que a minha competência permitiu enquanto pesquisador. Como eu já falei em outras situações, eu sou oriundo da filosofia. E foi a partir da filosofia que eu praticamente cheguei a todas as outras áreas de conhecimento, todos os gostos pessoais que eu desenvolvi ao longo da minha vida. Como a poesia, como a pintura, como o cinema. E como dentro do rock, dentro da música, a música erudita, o rock. Eu gosto muito de MPB também, MPB 60 e 70. Eu tenho uma fixação pela década de 60 e 70. E eu não nego isso. E eu sou um cara bastante exigente, então eu realmente não sou um bom ouvinte nesse sentido. Diferente de outros youtubers que são muito mais ecléticos, flexíveis no que diz respeito a gosto. Alguns que dizem que gostam de tudo. Eu não gosto de tudo. Eu gosto de algumas coisas, de algumas coisas e sei que sou chato nesse sentido. Eu só gosto daquilo que me parece ser realmente bom. E em relação ao qual também eu tenho uma boa informação. Eu gosto sempre de checar, de ler sobre, além de simplesmente me deixar levar pelo puro impulso que eu chamaria de gostismo. Então vocês me perdoem ter feito esse vídeo apenas para isso. Isso não é um desabafo, é apenas para vocês perceberem que eu tenho limitações que me são bastante desagradáveis nesse canal. Porque eu poderia estar mostrando muito mais coisas interessantes para vocês, muito mais completas. Eu não posso. Porque a regra do YouTube, infelizmente, é uma regra puramente financeira e econômica. O YouTube, como eu já falei em alguns convites que eu fiz para pessoas conhecerem o canal, o YouTube só quer ganhar dinheiro. Infelizmente, e aí ele ganha dinheiro, muitas vezes, de uma forma bastante problemática, porque não contribui em nada para o enriquecimento cultural e até pessoal das pessoas. E não entrei nessa seara por dinheiro para me unir a essa lógica. Eu entrei porque, para mim, como eu repito, é algo prazeroso. Enquanto for prazeroso, eu vou continuar. O dia que eu me apurrinhar, o dia que eu encher meu saco, eu vou lá. Eu largo, vou fazer outras coisas. Eu tenho muitas outras coisas para fazer na minha vida. Então, eu não vou me restringir a YouTube, ou a redes sociais, ou qualquer outra coisa. Eu tenho outras coisas para fazer, que me agradam também. Então, um grande abraço progressivo para todos vocês. E agradeço o apoio, agradeço o engrandecimento. O canal está sendo realmente valorizado, muito reconhecido. Isso me faz muito bem, eu fico muito feliz. Muitos elogios, muitas mensagens de força, muitos reconhecimentos. E isso é que me move a continuar apresentando para vocês, dentro do meu máximo, o que eu puder contribuir para quem efetivamente gosta desse assunto e quer aprender mais sobre ele, que é o Rock Progressivo. E aí 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 E aí